Boa tarde, meus amores. Vou responder algumas perguntinhas aqui de vocês, tá esperando os stories sumir aqui de cima pra eu poder vir aqui falar com vocês e responder algumas perguntinhas, né? E não, meu parto vai ser no hospital público. Então, ele está previsto pro finalzinho de abril, pra início de maio, né? Aí tem aquela coisa, 10 dias antes, 10 dias depois, mas ele está mesmo previsto pra dia 1º de maio, né? Aí eu falo a mulher, pelo jeito que você não está me acompanhando, né? Porque a Marissa tem a cama dela, o Gael também tem o berço dele, mas ele sim vai dormir nos primeiros meses com a gente no ninho dele, só que na cama, né? Então, não, Marissa tem a caminha dela e ela dorme na cama dela. Já, mulher, por aqui, essa fase de se depilar já chegou. Aquela fase de amarrar o tênis, que eu não uso ainda bem, porque senão era... Já chegou por aqui, tá? Difícil, viu? Muito difícil. Realmente, muito obrigada pelo carinho. Um beijo. E, assim, das dores, aquela dor, assim, que eu sentia horrivelmente ao levantar, ao deitar, ao me virar, não muito, mas está começando a voltar, sabe? Infelizmente. Sim, será igual. Acho que todos os irmãos, sendo da mesma mãe, do mesmo pai, tem o sobrenome igual, né? Eu acho, pelo menos, que eu saiba, meus irmãos são todos do mesmo jeito que o meu. E a Marissa e o do Gael também vão ser igualzinho da Marissa. Então, eu não comprei ele em site, eu comprei ele na loja física mesmo, uma que tinha lá em Jandira. E ele era amostra mesmo, sabe? Mas eu não recomendo muito, por conta que ele não é espaçoso, ele é muito raso e tem pouquíssimas prateleiras. Padrinho, padrinho, ainda não, mas madrinha, sim. Madrinha, a gente já sabe desde muito antes dele sonhar que estava grávida. Mas padrinha, a gente ainda não sabe, ainda estamos aí em descenso. Eu mesmo, assim, principalmente pra quem tem criança e quem tem muita coisa, apartamento e também quem gosta de uma baguncinha, né? A gente não gosta, então isso não é um problema pra gente. Mas aqui a gente não aluga casa porque é muito mais caro do que apartamento. Aí, como eu estava falando, né? Casa, pra mim, é mil vezes melhor. Eu, né? Pelo menos, prefiro casa. Como eu falei, só não alugamos casa aqui, gente, porque é duas, três vezes mais caro do que um apartamento. Sério. Por isso. Então, teria a opção Gael, Benício. Tinha outro nome também que eu esqueci agora. E aí eu falei pro Moe escolher, né? Aí ele escolheu o Gael. Aí ficou o Gael. E já comprei a bolsa dele, né? O kit bolsa. E a minha também. Só que falta chegar, né, gente? A moça deu 40 dias. Já já eu entro em contato com ela porque já tá quase isso já, né? Vamos ver. Espero que não seja golpe. Sim, muito. A Marisa mamou até dois anos e quatro meses. O Gael, ele vai amamentar até o tempo que ele quiser também, né? Mas assim, gente, eu sumi da Marisa. Fiquei assim, ó. Porque ela só mamava, só. Até os dois. Raramente ela comia, sabe? Tipo, comia bem pouquinho mesmo. Sempre foi ruim pra comer. Então, era mais no peito. O tempo inteiro. Direto, direto, direto. Aí comi uma besteirinha ali, outra aqui. E eu só sumindo. Não, gente. Não vou mentir pra vocês que se, tipo, aparecer parceria pra dar bolo, alguma coisa assim. Sim, a gente pode fazer. Mas se não, eu não vou gastar com o mês de versário, gente. Porque em vez de eu estar gastando, como eu tô economizando pra um projeto, então eu prefiro economizar. E provavelmente que eu, novamente, só doei o útero pra gerar um filho pro Milso. Porque eu acho que vai ser a cara dele. Por várias questões, né? Mas hoje vocês vão me dizer mais ou menos o porquê, tá bom? Até o momento é só Gael. Nos personalizados, em tudo, é só Gael. Como eu falei pra vocês, eu queria muito colocar um outro nome, né? Talvez na hora de registrar. Se a gente decidir colocar, aí a gente vai colocar e aí a gente fala pra vocês. Por que não, né? Se vai parecer mais comigo ou com ele, daqui a pouquinho tem vídeo, tá bom? Então fica ligadinha aí pra vocês me contar isso. Eu comprei chupeta, né? Igual eu comprei pra Marissa também, mas a Marissa não pegou. Então eu comprei pra testar. Se ele pegar, tudo bem. Se ele pegar, ele vai usar. Agora, se foi igual a Marissa, não, né? Eu comprei da Marissa também, mas ela não usou. Então, eu não irei comprar poltrona de amamentação. Ah, sim, por quê? Primeiro que o quarto deles não tem espaço pra isso, né? Também porque já não era mesmo uma vontade, entendeu? Então, o poltrona de amamentação, eu acho que não precisa. Em relação aos principais, tipo roupa, essas coisas, eu acho que sim, né? O que falta mesmo é só algumas coisas de higiene. E as coisas pra fazer a higienização do umbigo quando ele nascer, sabe? Mas eu acho que de roupa. Então, quando o Gael tiver meses, eu pretendo ir, né? Já? Tipo, uns dois meses no máximo. Assim como a Marissa conheceu os tios e avós cedo, eu quero também que eles conheçam o Gael cedo. Então, nega, aquela luzinha não veio na cama dela, tá? Era uma luzinha de Natal que eu comprei pro Natal e aí eu coloquei lá. Mas por ela ser colorida, eu queria uma luz amarela pra colocar lá. Aí eu não vou nem colocar mais, vou até tirar. Na verdade, não pretendemos colocar papel de parede em nenhuma das paredes do quarto, né? A gente vai preferir mesmo decorar com quadrinhos e coisas assim, mais coloridinhas. Mas que não precise pegar a parede inteira, sabe? Primeiramente, um beijo. Muito obrigada pelo carinho. E hoje eu estou fazendo 29 semanas. Todo sábado eu faço semanas. Então, daqui a pouco 30. Daqui a pouco tá bem perto já, né? Então, né? Assim, tipo, com um ano, dois, talvez não. Não sei, depende. Se ele for muito cabeludo igual a amareça, possa ser que sim ou possa ser que não. Não sei, gente. Isso só o tempo dirá. É... Vamos ver. Não sei. Sim, ele vai usar qualquer marca de lence e qualquer marca de fralda. Exatamente por isso que eu já tô comprando de todas as marcas, né? Sou marca boa ou sou marca ruim, sou marca mais cara ou sou marca mais barata. Não. Todas as marcas. Pra não ter essa de costume. Agora, só decorar mesmo, né? Colocar quadrinhos. Colocar uma prateleira em cima da cômoda, assim, que eu pretendo. Mas falta pouquinha coisa mesmo. Acho que só mais é decorar mesmo, sabe? Infelizmente não, né? Por quê? Porque eu vou ganhar no público e eu não tenho nem idade e nem o total de filho que eles exigem pra poder operar. Então, infelizmente, não vou conseguir fazer a laqueadura. Os sintomas, assim, que eu senti cólica, dor nos seios, muita mesmo, sabe? E aí, logo depois, o cheiro do alho e da cebola fritando. Aí, pronto. Falei, tenho certeza que eu estou grávida. Esse foi. Na verdade, a gente não ia. A gente estava construindo. A gente saiu de lá, só faltava bater a laje. Só. As portas já estavam compradas. As coisas. Um início de um sonho que deu tudo errado, mas Deus sabe exatamente o que faz. Respondendo duas perguntas em uma, né? Que no caso é a mesma coisa. Estou de 29 semanas, completando 29 hoje e 7 meses, né? De 9 semanas e 7 meses, pra quem não entende de semanas e pra quem não entende de meses. Como eu falei, pretender ter filho, eu não. Eu quero só os dois mesmo. Só a Marece e o Gael mesmo, meu casalzinho, e tá ótimo. Mas se vir, né? Já que eu não vou operar, fazer o quê? Seja o que Deus quiser, mas pretender, pretender não. Sobre isso, é por exatamente o berço pequeno, né? Porque o berço também dá de eu colocar lá do lado da cama. Entre a penteadeira e a cama. Entre a cama e o guarda-roupa. E é assim, só uma opção mesmo. Se eu quiser que ele durma na cama com a gente no ninho dele, entendeu? Eu concordo que o carrinho é super mega útil. Não pra sair, porque eu não saio, né? Mas assim, tipo, pra gente não sair assim com o carrinho. Até por conta que as calçadas aqui, pra sair com o carrinho, né? Misericórdia. Mas assim, ele pode ficar em qualquer canto da casa. Enquanto eu estiver, por exemplo, arrumando a sala, ele vai estar aqui na sala no carrinho dele. Se eu estiver arrumando a cozinha, ele vai estar lá. Igual eu fazia com a Marece. Porque era assim, a Marece não saía do carrinho, gente. E eu fazia de tudo. E ele no carrinho lá. Sempre embaixo. A Marece, no caso, eu falei. E ela sempre estava lá, sabe? Sempre embaixo dos meus olhos. Eu olhando ela o tempo inteiro. Quando ela despertava, dar mamar. Depois eu voltava a dormir. Eu ficava brincando no carrinho. E eu continuava fazendo as minhas coisas normalmente. Então, por isso, o carrinho é útil mesmo. Como assim tirar o resguardo? Tirar seu resguardo? Quem vai tirar seu resguardo? Como assim? Não entendi. Tem isso, é? Não tomo café puro há muito tempo. Desde quando eu descobri o meu problema no estômago. Só tomo café com leite. Tipo, raramente eu tomo duas vezes por dia. Tipo, de manhã e à noite. E raramente, sabe? Às vezes mais só de manhã mesmo. Então, gente. Sobre esse kit. Vai chegar ainda. Igual as malas também. Que eu já comprei. Só que falta chegar, né? Como eu falei pra vocês. Espero que chegue esse mês, gente. Porque senão eu vou me desesperar. A mesma pessoa que me ajudou quando a Marissa nasceu. O Milson, né? Agora até melhor. Porque ele só trabalha à noite, no caso. Então, durante o dia ele vai estar em casa. O Milson vai me ajudar. Do mesmo jeito que ele me ajudou com a Marissa. Se a gente, acaso, resolver colocar um segundo nome. Eu já tenho em mente, sim. Que, inclusive, é um... Que era o meu sonho, minha mãe, colocar nos meus três irmãos. Mas nove anos eu coloco em nenhum deles. Mas se a gente resolver, sim. Se a gente resolver. Porque ele vai ter... Que era o meu sonho.